O réu Kelvin Guedes Oliveira foi a julgamento nesta quinta-feira pelo Tribunal do Júri na comarca de Pato Branco. Segundo a denúncia, Kelvin Guedes de Oliveira e um adolescente mataram a tiros em agosto de 2020, Paulo Pereira. No dia dos fatos, o pai da vítima também foi atingido por disparos, mas sobreviveu. O júri foi presidido pelo juiz criminal de Pato Branco, doutor Eduardo Faol. Na defesa, atuou a Defensoria Pública, doutora Camila Reit Barazal Teixeira, de Pato Branco. E na acusação, a advogada criminalista doutora Viviane Brizola e o promotor de justiça doutor Alexandre Luiz dos Santos. O réu foi condenado a 15 anos e 6 meses de prisão, com o regime inicial fechado.